Música Alô amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais uma sessão de unboxing Toda semana nós trazemos aqui pra você vídeos de mais variados assuntos sobre o Juventus, histórias, curiosidades, informações sobre as rodadas E também unboxing, que são os dias em que a gente reserva pra abrir com você coisas que chegaram na nossa coleção É uma coleção dedicada exclusivamente ao Juventus, como você sabe Quem nos enviou foi o nosso querido amigo Edson, o alemão fiel Um dos mais populares, mais famosos e melhores, mais confiáveis negociadores de camisas que tem na internet Até o Casimiro Miguel já negociou com ele E nós vamos ver aqui o que é que ele nos mandou então Música Olha só que interessante É o agasalho do Juventus E é o agasalho de Judô Olha só, tem um moleque travesso aqui Com a palavra, com o nome Judô Que é uma modalidade que o Juventus tem lá para os seus sócios e seus associados Então muito legal, hein Olha só O agasalho da modalidade Judô Para os associados do Juventus Praticarem lá na sede Muito legal, hein A gente já tem aqui na coleção Coisas de basquete, coisas de vôlei Coisas de futebol de salão Coisas de futebol de base Futebol feminino Futebol de campo profissional Futebol associado Então tem de tudo que o Juventus pratica E que também nós temos na nossa coleção Aqui nós temos inaugurando a nossa lista de coisas de Judô Na coleção do Banco Juventino É uma coleção democrática para todas as modalidades E só não é democrática num ponto, né A gente se dedica ao Juventus Então um abraço ao Edson Amemão Que lembrou de nós E por esse casaco diferente Um casaco antigo, eu acho Deve ter já seus 20 anos ou mais, né Nós vamos investigar Vamos atrás do departamento lá no Juventus Para saber mais sobre esse casaco E se você gosta do nosso canal Semana que vem tem mais vídeos É só curtir, compartilhar e acompanhar As nossas aventuras e buscas por materiais Do Clube Atlético Juventus Que conta a história do nosso clube Que está fazendo 100 anos nesse ano de 2024, né Um abraço a todos vocês Valeu, até semana Tchau